Marcou a música Som novidades Vá aqui na estúdio Zinho on to beat Azima nho motelia Mohane laria Elias nho motela Mohane laria Azima nho motelia Mohane laria Elias nho motela Mohane laria Casamento mama Paco vile lana mama e Casamento papa Paco vile lana papa e Na riqueza na pobreza Paco vile lana mama e Na saúde na doença Paco vile lana mama e Hasina nho motelia Mohane laria Elias nho motela Mohane laria Asina nho motelia Mohane laria Elias nho motela Mohane laria Ho katy wopia Ho kati wopia Ho wapenta man ninho E tempo yo pia Yo kalani man ninho Mohane laria Mohane lana mama ninho Malabu le kempani Bole weme la tabate Que na rima kati Sejam felizes ao vosso casal De parabéns Por muitos anos Continuem assim Amor e carinho Asina nho motelia Mohane laria Mohane laria Elias nho motela Mohane laria Hasina nho motelia Mohane laria Elias nho motelia Mohane laria Asina nho motelia Mohane laria Elias nho motela Mohane laria